No final da tarde do dia 14 de setembro, Alexandre ligou para a Comissão de Direitos Humanos. Ele disse que estava sendo perseguido no emprego por apoiar a greve dos trabalhadores. Ele acusou seus patrões de cometer assédio moral contra todos os funcionários, que apenas exigiam seus direitos, como a regularização da carga horária e o recebimento de salários. Alexandre já havia entrado em contato com o sindicato de sua categoria, mas disse que até o momento não havia obtido resposta. Convidamos eles e os trabalhadores para uma reunião imediata, para que conseguíssemos tratar o caso com a devida atenção. Casos como o de Alexandre e de seus colegas são recorrentes. Em tempos de retirada de direitos, são vários os trabalhadores tentando se organizar. Mas também há o aumento da perseguição e do assédio moral, o que é contra a lei. A Comissão de Direitos Humanos continua acompanhando o caso. A Comissão de Direitos Humanos